O pessoal é as embarcações no computador, é bacana aqui, vamos alinar as rochas, viu? O pessoal que vai me enviar lá atrás das rochas, mas a água é bem linda, olha lá onde tem um boto que estava saindo ali, olha O que? Um boto, um boto, olha lá, tá vendo aqui, é um boto, 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 é um boto cor de rosa Quer levar aqui, Fofa? Cuidando, Fofa Não tem que ir pulando, Fofa Cuidado Cuidado, Márcia Aqui no meio das rochas Ai, porra não tinha que tomar cuidado Não é para você pular, vai andando rapaz Tá vendo, mim já esbagaçando no meio de uma coxa cuidado que a pedra é escorregadinha é, a pedra é escorregadinha, não é pra estar correndo não machucou a mão? não fica aqui, pera, onde você está indo? olha que água linda mesmo vou deixar meu chinelo aqui fica aqui vocês, está linda essa pedra também é de lado vamos ver se está ali olha que água linda olha que água linda olha que água linda olha que água linda olha que água linda